Olha só, ela veio aqui pra São Luís, a gente sentou aqui, eu convidei ela pra sentar e pra gente degustar agora na Jesus, ó. Ana Júlia Graff, hoje foi o dia inteiro, ela ministrando o curso do Flacidez, eu disse, olha, a gente precisa conversar porque eu quero que você estreie no meu canal. Bem-vinda, tá bonita. Obrigada. Todo mundo quer te ouvir, todo mundo quer saber muitas coisas, a gente vai começar falando do Flacidez. Pode ser? Primeiro, te apresenta pra quem não te conhece aqui, pros meus youtubers ali, os meus seguidores. Gente, eu sou Ana Júlia, sou fisioterapeuta de Santos e sou mentora de duas técnicas que eu patentei, o Flacidez e o Estris. Então eu já tô no mercado dando o curso do Flacidez, que a princípio era uma técnica, e aí o pessoal começou a pedir e eu comecei a dar curso. Já faz uns dois anos. Gente, olha, Ana Júlia deu o curso, ministrou o curso hoje aqui em São Luís, e eu tive a oportunidade de participar, convite dela e da PRI, da organização. E eu digo a vocês, o curso é fantástico, eu não tô enchendo linguiça porque ela tá aqui me dando entrevista, não. Depois vocês vão poder conferir, quem não conhece vai seguir a Ana Júlia nas redes sociais e vai conferir um pouquinho. Eu quero saber, primeiro, como tudo começou, como o Flacidez surgiu. Então, foi muito natural, né? Hoje eu vejo assim, muita gente, ai, vamos montar o curso, já cria técnica pensando em montar o curso. Comigo foi natural, eu sou profissional, atendo. E aí eu comecei a atender e dar resultado em Flacidez, e o pessoal começou a me perguntar o que você faz, e eu respondi ela no Instagram. Só que aí começaram a me pedir curso de todo canto do Brasil, e eu decidi patentear a técnica e começar a ministrar o curso. Só que eu quis fazer um diferencial. Como eu também faço curso, tinha muita coisa que eu sentia falta. Então, o Flacidez, ele veio pra tentar mostrar também o porquê que às vezes a gente não dá resultado. Por isso que é um curso bem completo. Eu falo de resultado, mas eu falo também do porquê da falta dele. E aí a gente contorna e dá o resultado. Por isso que eu acredito que seja um diferencial. A gente trata de dentro pra fora. Tem muita parte de ortomolecular também envolvendo o curso. Ana, a gente sabe o quanto o mercado exige da gente quando se desenvolve uma técnica. As pessoas acham que é fácil, que é pra um produto e outro misturar, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente senta a bunda, abre ali cinco livros pra tirar a frase de uma, a frase de outra, um parágrafo, uma frase, uma palavra, pra gente conseguir chegar a uma técnica com resultados. Conta pra mim esse passo a passo. Horas de sono, aliás, horas sem dormir, né? Interpretação de texto. Às vezes a gente deixa de atender pra estar estudando ali, pra se aperfeiçoar mais, tentar passar de uma forma muito clara pra todo mundo. Conta pra mim essa parte que ninguém vê. É, então. Eu estudo muito, então o tempo que eu tenho em casa ou qualquer tempinho à toa eu acabo estudando, até porque a gente é muito cobrada nessa área, né? Então eu nunca tive vergonha de falar quando eu não sei uma coisa, eu digo que eu não sei, mas aí depois eu vou lá e fico sabendo porque eu estudo. Então, o Flacidez, ele começou de um jeito, só que ele foi mudando porque a cada novidade eu coloco no curso. Então assim, gente, não tem final de semana, são poucas as horas de descanso, os dias, eu estudo bastante. Quando eu não tô dando curso, eu tô atendendo na clínica e isso ajuda bastante também porque vivencio os resultados, os atendimentos e isso eu acabo levando pras minhas alunas também. Então eu acho que faz a diferença. O Flacidez tem uma argila que a Lito desenvolveu junto com os vinos da Tulipia, né? Isso, a gente sempre usou a argila amarela, que é a argila primária que tem pra poder hidratar a pele. Só que a gente tinha muita dificuldade de encontrar uma argila boa no mercado. Quando eu achava uma argila boa, ela faltava. Então eu tive o convite da Tulipia, que é uma empresa super séria, que eu sempre admirei bastante pra poder lançar uma argila com o meu nome. Que ela é muito top, é uma argila pura, não tem corante, tem vários ativos pra potencializar o tratamento também. Graças a Deus, todo mundo tá amando. O Flacidez já rodou o país inteiro porque a gente acompanha ali nas redes sociais. Eu vejo a Ana Júlia tá em Salvador, Ana Júlia tá em São Paulo, Ana Júlia tá no Maranhão, é a primeira vez aqui, né? É, é a primeira vez que eu venho aqui no Maranhão. Adorei, por sinal, conheci os lençóis maranhenses, tô apaixonada. O Flacidez, ele é bem reconhecido já, graças a Deus, dentro do Brasil. E eu tenho profissionais de fora do Brasil que já vieram fazer o curso. Agora, em novembro, eu vou pra Suíça e pra Portugal também. Ministrar o curso pra profissionais europeus ou profissionais brasileiros? São brasileiros que moram lá. Olha só, gente, tá vendo? Quando a gente estuda e se dedica, a profissão abre fronteiras. É, esse é o caminho. Fazer o que a gente faz com excelência, dar o nosso máximo, eu acho que o resto vem. Além do Flacidez, eu vi lá que tem o Estrias. Isso. E essa técnica, já tem curso, já tem pretensão de curso? Tem alguma pessoa formada no Estrias ou só na Júlia desenvolve por enquanto? Eu já dei o curso Estrias, eu formei turma há um ano e meio atrás, só que tem alguns ativos que a gente acabou mudando depois, não podia passar, porque tem que ter um respaldo por trás. Então, a gente não dá o curso. Mas estamos reformulando e montando ele todinho pra todas as profissionais. Então, mais pra frente, pode ser que o Estrias volte aí. Agora, mudando um pouco de assunto, deixando os cursos de lado, me fala um pouquinho. A gente tá no mercado que a vaidade, ela não só tá destinada ao paciente ou cliente, mas é um mercado em que a vaidade do profissional também acaba atrapalhando muitas coisas, né? E é um meio que a vaidade gera pontos negativos. Como que tu lidar com isso? Olha, eu acredito que ignorando. É que eu tenho tanto foco nas minhas coisas, eu amo tanto o que eu faço, eu gosto tanto dos meus cursos, das minhas alunas. E eu tenho muito pouco tempo de sobra, né? Então, quando eu não tô dando curso, eu tô trabalhando, atendendo. E essas pequenas coisas, eu acho que a gente deixando de lado o signo em frente, a gente tem muito mais a ganhar. Então, eu ignoro. Tá certo. É o melhor jeito. Qual é o signo da Ana Júlia? É escorpião. Tá certo, agora a gente consegue entender, porque ela deixa de lado. Agora, fala um pouquinho assim, como que é a relação Ana Júlia-mãe e Ana Júlia-fisioterapeuta lá na clínica? Mãe do Enzo? Como consegue relacionar essas duas coisas? Bom, o Enzo já vai fazer 14 anos, então o pouco tempo que eu tenho em casa é totalmente dele, que eu acho que é isso que é importante. Não é você passar um dia inteiro com o seu filho, mas se você ficar uma hora com ele e você deixar o celular de lado e essa dedicação. Mas, gente, não é só o Enzo que ela dá conta, não. Eu já, eu sigo lá no Instagram, eu vejo que tem alguns cachorros que dão mais trabalho que o filho. Ah, é? Tem uns animaizinhos que sobem na cama, sobem no sofá, conversa com ela. Gente, eu sou apaixonada por cachorro. Meus cachorros dormem comigo, são minha alegria. Eu chego em casa, aí eu esqueço de tudo. Um eu adotei, o outro eu comprei. Aí agora eu peguei em uma rua, que é minha paixão. Eles são muito puros, né? Eu sou apaixonada por cachorro, por bicho, cachorro, gato, cavalo, tudo. E dá pra conciliar, então, a vida de mãe, mulher e profissional? Administrando a clínica, viajando? Dá, porque a gente mulher dá conta de tudo. Não tem jeito. Faz 10 coisas ao mesmo tempo. Tô lá fazendo o meu ovo de manhã, é a aluna chamando, aí eu já tô respondendo, já tô me trocando. Então, é isso que eu queria entrar nesse meio agora. A rede social aproxima a gente do mundo. Sim. Ainda assim, muito mais as pessoas. Como que é essa relação da Ana Júlia com os seus seguidores, internautas, admiradores? Eu tento estar bem próximo dos meus seguidores, mas quando eu tô com amigos, com pessoas próximas, eu deixo o celular de lado, porque eu gosto de conversar olhando no olho, assim. Eu consigo administrar e eu tento interagir com os meus seguidores, bem próxima delas, porque elas mandam mensagens muito bonitas pra mim, eu não tenho o que falar. É difícil tentar atualizar a rede social com os stories o dia inteiro, tentar passar um pouco de informação da tua vida? Eu falo muito pouco, né? Tu te sente escrava da internet pra isso ou faz com muita alegria? Não, eu faço com muita naturalidade. Quando eu não quero, eu não posto, não coloco nada. Falo pouco da minha vida pessoal também, mas eu gosto dessa proximidade. E quando eu não quero, eu não posto, não me sinto obrigada, não. Tem gente que fala, hoje eu preciso postar alguma coisa porque eu tô sem postar. Eu não ligo, não. Agora me fala outra coisa. Num bate-papo aqui em off, ela me diz que tem coisas novas por vir. Isso. Libera aí um pouquinho de alguma coisa aqui pro Tá Bonita. Vai sair um produto que a gente vai juntar com o Flacidez. Então, é um produto muito bom, foi testado e escolhido assim a dedo pra potencializar ainda mais o tratamento. E é um produto que pode ser comprado por qualquer profissional. Então, ele não é exclusivo do Flacidez. Qualquer profissional que tá começando ou que tá na área pode adquirir. É maravilhoso. Ele potencializa a ação da eletroterapia. Porque hoje não é simplesmente chegar e fazer uma eletroterapia. A pele, ela tem que receber. Então, o produto vem pra isso também, junto com a argila amarela. Muito bom. Eu quero te agradecer. O espaço, a entrevista, a simpatia que a gente tá mostrando. É a energia boa aqui que a gente sente do lado. Quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer e vai ver a energia boa que ela passa pra gente. A gente vai finalizar aqui, ó. Tomando Guaraná Jesus, porque ela tá na minha terra. Muito bom, gente. Tem gosto de frutos. Ela já comeu arroz de cuchá. Ela já comeu creme de vacuri. É agora. O creme de vacuri eu não gostei muito. Mas o arroz de cuchá eu gostei. É porque a gente tem que... Quem não conhece tem que ir se adaptando aos pouquinhos, entendeu? Mas eu prometo que no próximo vídeo ela vai fazer um vídeo comendo creme de vacuri. Sim, porque tem que comer a segunda e a terceira vez, às vezes, pra gostar, né? É, tem que se acostumar. Sim. A gente tá aqui, inclusive, na Cabana do Sol. Cedeu esse espaço aqui pra poder gravar com a Ana Júlia. Porque a gente acabou de jantar e eu quero conversar contigo pro canal. E aí eles cederam e a gente tá aqui. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Sucesso no Fosse 10, sucesso nesse dia, sucesso em outros projetos. Mais uma vez pra dar mais um gole. Tintim. Gente, ó. Não esquece de seguir a Ana Júlia. O Instagram dela vai tá aqui. Segue a Ana Júlia. Vê o que ela apronta nas redes sociais. Resultados do Fosse 10, sucesso em outros projetos. Segue ela lá com os cachorrinhos belos. Com a família, na clínica. E não esquece de seguir o Tá Bonito. Dá um like, compartilha. Clica no sininho, depois você vai lá se inscrever no meu canal. Clica no sininho pra saber as atualizações do que eu ando afrontando pelo país inteiro. E com os colegas de profissão aqui a gente falando sobre estética e beleza, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Ana Júlia, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.